Hoje é o primeiro dia de neve aqui em Filadélfia, no nosso bairro. Olha só o Zulu de capinha, meu bebê. Eles amam neve. Zulu assim que abrir a porta da garagem, ele foi logo com medo da neve, ele ama comer neve. Gente, olha só como está tudo aqui branquinho assim. Ainda está caindo, está chovendo. Está vendo os foquinhos aí? Estamos aqui no parque, perto de casa. Olha só, gente. O primeiro dia, o segundo e o terceiro sempre é bom, depois eu enjoo. Vai ficar assim até abril. Olha só como está tudo coisadinho. Tudo branquinho. E essa bebe foi fraca. Ela não é. Olha só, gente, aqui. Olha só como está. Imagina o fio que está aqui. Olha só o que eu fazei. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha, eu amo fazer isso, olha. Vai cair nesse bloquinho. Só que essa neve, essa é úmida. Eu gosto mais da sequinha. Olha só que linda. Eu gosto da sequinha. Olha. Essa está úmida. Aí fica molhado. Olha, o Zulu ama neve. Vamos, já vamos lá na frente. Fica muito bonito. É, dá para ver. Olha, esse galho caiu. Esse galho não estava aqui assim. Olha só. É, a neve. É bonito a época de neve. Mas eu só gosto até o terceiro dia. Depois a gente fica olhando pela janela e vê tudo branco. O tempo todo. O telhado tudo branquinho. Aí você não tem escuridão da noite. Aí fica assim, ó. Passa o dia, vai a noite e tudo assim clarinho. Tem que fechar as costinas para tudo bem antes de dormir. Às vezes anoitece, mas às vezes escurece, né? Outras vezes não. Tem muita gente ali, criança, adulto. Que é um lugar legal assim para... Para esquiar. Eu já esquiei lá com o Braia. Mas não vai dar para a gente não. Porque eu já vi que tem cachorro lá também. Olha só, gente. Ela é linda essa aqui, gente. Olha só. Olha o banquinho ali como ficou. Nossa, tem bastante galho de árvore aqui no chão. Eu não tinha notado. Tá chovendo o neve. De manhã os flocos estavam grandes. Tem gente lá, ó. Ali é a ladeira. Olha. A ladeira é boa para esquiar. Olha só. A capinha dos meus meninos. Tá comendo neve, bebê? Ele gosta de neve. Olha o bigode. Zuzu! Nunca bebeu, bebê. Vai encher a barriga de água. Ele come, ele gosta. Olha. Ai, minha mão tá gelada aqui. Olha a minha bota. Se eu pegar aqui a luva, eu vou colocar aqui a luva que a mãe já tá queimando. A neve queima. Fica com a sensação de queimadura. Não precisa ver demais. Fica com a sensação de queimadura. Fica com a sensação de queimadura. Olha a senhora. Olha a senhora. Tem aquele ligartinho que eu vou lá para o meu povo. Tchau.